E a NASA acabou de divulgar um vídeo assustador, que segundo os especialistas tem um nível de detalhes tremendo e que mostra quem são os verdadeiros vilões de estarem espalhando dióxido de carbono na atmosfera e você nunca viu isso com tanto detalhe que nem vou mostrar para vocês agora. Então está aqui o vídeo, a gente consegue ver aqui embaixo essas linhas subindo para o céu, são os emissores de dióxido de carbono. Olha como os Estados Unidos é um campeão de espalhar dióxido de carbono na atmosfera terrestre. Esse vídeo que a gente está vendo aqui mostra como as concentrações do gás se movem pelo planeta, impulsionadas pelo vento e pela circulação atmosférica, isso tudo de janeiro a março de 2020. Os Estados Unidos em particular, a gente está vendo aqui, se destacam como a grande fonte de emissões. Em 2021, os Estados Unidos foram responsáveis por mais de 12% das emissões globais. Só não conseguiu superar a China, que é responsável, na verdade, por 33% das emissões. Olha só, gente, o nível de detalhes. É como se tivesse vários buraquinhos no planeta Terra e desses buraquinhos estivesse subindo a fumaça para a atmosfera. Olhem só. É realmente impressionante. Agora eles vão mostrar a China. Olha lá como a China está emitindo para caramba também. O artigo da NASA diz que a gente vê essas emissões saindo, por exemplo, de usinas de energia, incêndios, cidades, e elas vão se espalhando, então, por continentes e oceanos. Está louco, mano. Olha, vai chegar ao Brasil também. O Brasil não está muito atrás, não. Olha lá. E boa parte do Brasil se concentra na região norte e é por conta das queimadas, dos incêndios que acontecem naquela região. Olha lá. Parece que está pulsando aqui a região norte. Do Brasil. E é por conta das queimadas que acontecem em florestas. A cientista climática Leslie Ott, do Goddard Space Flight Center da NASA, falou o seguinte, ó. Como formuladores de políticas e cientistas, estamos tentando contabilizar de onde vem o carbono e como isso impacta o planeta. Ela diz que a gente vê aqui como tudo está interconectado por esses diferentes padrões climáticos. Olha isso, mano. Tudo isso é fumaça, gente. Aí ele fala aqui no artigo que na África e na América do Sul, incêndios controlados, usados para gerenciamento de terras e desmatamento são um grande contribuidor aí para esse dióxido de carbono todo. Tem gente que fala, né, que, nossa, o que a gente faz aqui o planeta nem sente. Agora vendo o tanto de fumaça nessas animações tiradas pelo satélite, mano, é muita fumaça que fica sobrevoando a atmosfera da Terra. E quando ela fala aqui sobre gerenciamento de terras, é aquelas queimadas que o pessoal faz em terras para criar gado. Eles vão limpando as regiões, né, fazendo queimadas nelas para depois colocar gado lá. Olha lá, o Brasil também está pulsando. Para gerar essas imagens que a gente está vendo aqui, baseada em satélite, foi usado um supercomputador chamado Goddard Earth Observance System, ou GEOs, para criar essa visualização aqui da fumaça saindo da Terra. A resolução desse modelo climático é de mais de 100 vezes maior do que o modelo climático típico. Então, por isso que a gente está conseguindo ver a fumaça saindo bem dos pontos específicos ali, que são os poluentes, como fábricas e assim por diante. Olha, é que nem eu falei, parece que a Terra está furada e de dentro dela está saindo fumaça. É muito louco isso, mano. Sobre essa alta resolução, os cientistas falam que tínhamos a sensação de que viríamos estruturas de plumas e coisas que nunca conseguimos ver quando fazemos essas simulações de resolução mais grosseira, né, com um método antigo. Mas esse começo aqui que mostra os Estados Unidos é muito impressionante. Como que a gente consegue viver respirando tanto dióxido de carbono? Olha quanto de fumaça que a gente está mandando para o céu. E já se sabe, né, comprovado cientificamente, que vários tipos de cânceres são desenvolvidos, surgem nos seres humanos e nos animais também, por conta de que a gente vai inalando aí esse dióxido de carbono. Então ele também contribui para o surgimento de doenças como o câncer. Olha aí quanto de fumaça. É aí, gente. Esse é o nosso planeta. Nosso planeta está fumando. Olha lá. Estou dando risada aqui, mas de nervoso. Aí eu pergunto para vocês, isso vai mudar? Essa situação vai se reverter? Eu não sei. Acho difícil. Acho difícil. Teria que ter políticas, vontade política, né, vontade das empresas, vontade corporativa para que tenha essa redução. Optar por meios de produção mais sustentável, né, investir nesse tipo de coisa. Mas eu não sei. Acho que tem se mostrado tantas coisas ultimamente aí sobre como a gente está degradando o mundo. E mesmo assim as pessoas parecem que não se sensibilizam. Falam que é terrorismo ecológico, né, terrorismo climático. E tipo, a gente está sentindo na pele. Está aumentando as taxas de câncer de pele. Mas não sei, né, as pessoas vivem nesse mundo da lua aí. Enfim. E também tivemos essa notícia recente, né, que tivemos dois dias mais quentes da história. Ou pelo menos desde quando começou a fazer a medição. O gráfico mostrava, né, de 1940 para cá só está tendo aumento de temperatura. E esse aumento, ele se agrava a partir de 2015. De 2015 para cá, o aumento de temperatura vai ficando cada vez mais gritante. Chegando no ápice no dia 21 e 22 de julho. Onde os termômetros marcaram uma média global, né, na temperatura de um local específico. É uma média global de 17,5 graus Celsius. Desde que se começou a fazer esse tipo de medição, nunca tivemos uma temperatura média global tão alta. Então, realmente, as ações humanas estão interferindo na temperatura do planeta. Todas as medições que a gente tem feito estão mostrando isso. Estão convergindo para esse resultado. Então, é uma situação bem preocupante que a gente está observando. Bom, se você é uma pessoa que se preocupa, se preocupa em deixar um mundo melhor para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos. Então, compartilhe esse vídeo com quem você acha que merece ver. E também deixe seu comentário aí, porque ajuda no engajamento do vídeo. Porque acho que esse tipo de matéria são importantes para a conscientização das pessoas. Eu sou aquela pessoa que não perde a esperança, né. Eu vou continuar lutando até o final, né, para tentar conscientizar as pessoas cada vez mais de que a gente está estragando esse lugar aqui. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, que ajuda para caramba também. Bom, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, né, esse vídeo assustador dessa fumaça toda na nossa atmosfera. Se quiser apoiar o meu trabalho, já sabe, você pode comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora desse canal. Aliás, essa patrocinadora, eu acho bacana essa parceria, porque a Insider é uma das marcas que se preocupam com o meio ambiente. Eles utilizam pouca água, todo o processo para a manufatura das peças são renováveis. Então, vale muito a pena comprar pela Insider, não só pela tecnologia que ela oferece, né. Mas também porque é uma das marcas que se preocupam aí com o meio ambiente. Aliás, quando forem consumir uma marca, é sempre importante ver isso também. O quanto de destruição que ela acaba gerando ali no meio ambiente para criar os produtos dela. Mas então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta! Um grande abraço para vocês.